Boa noite! Sejam bem-vindos. Vai aproveitando esse tempo para abrir um espaço. Ó grande fogo, ó grande luz. Talvez você tenha tido um dia muito agitado, com muita demanda. Talvez você tenha passado por desafios hoje. E o meu convite aqui agora, nesse momento, por dois minutos, é que você se convide a acalmar a sua energia. Você com certeza tem dois minutos. Para respirar um pouco. Não tem jeito da gente continuar recebendo coisas na vida se a gente não topar em primeira instância esvaziar um pouquinho dos excessos que a gente acumula todos os dias. Então, respira um pouco. Olha quanta gente linda aqui. Fico muito feliz quando vejo entrar aqui na live pessoas que são muito especiais para mim. Que muitas vezes eu não tenho contato no dia a dia, ao longo da vida. Mas sinto que a pessoa também sabe o quão especial ela é. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. Vamos lá da início. Hoje é uma live muito especial. Hoje eu estou aqui numa energia já diferente da energia da semana passada. Quem acompanhou as séries de lives que a gente fez semana passada entregando muito sobre a consciência de voltar à sua natureza de expandir em uma energia absolutamente conduzida pela turma do A Terra. Cara, nada aconteceu aqui. Viu que loucura? Fala do A Terra. É uma energia super conduzida pela energia do A Terra que estava na semana passada e que é a turma que a gente vai entregar nesse final de semana. Uma turma maravilhosa. Mas eu, agora, uma parte de mim já começa a adentrar um outro lugar. E esse outro lugar que começa já a chegar até aqui. É um lugar que nos convida a voltar para casa. Eu vou convidar aqui já o meu irmão que eu vi que ele já chegou aqui já entrou nessa live para estar aqui com a gente enquanto eu te explico um pouquinho mais do que é a live de hoje. E para que você possa se sintonizar a gente vai falar sobre resgate e renascimento. Hoje os ciclos da nossa vida os ciclos contínuos onde somos convidados convidados o tempo todo a resgatar aquilo de nós que queremos continuar crescendo e deixar morrer aquilo em nós que já não faz mais sentido. Deixar morrer é o único caminho viável na natureza para que outra coisa possa nascer naquele lugar. Então, todas as vezes que a gente deseja fazer nascer uma nova versão de nós é preciso permitir que morra a versão construída que a gente fez. Enquanto eu chamo o Lucas para entrar aqui com a gente te conto um pouquinho mais sobre isso. vai me contando aqui se você já esteve com a gente em algum movimento do Instituto Origem me deixa saber que você é da tribo me conta aqui quais foram os movimentos que você já participou e principalmente agora a gente ia falar do Terra e principalmente agora na semana do Terra quem já participou do Terra me conta aqui as borboletas e quem já participou do De Volta Pra Casa que é a nossa oficina nossa vivência xamânica conta aqui da onde você está aqui com a gente da onde você começou a fazer parte da tribo Boa noite meu amigo Oi aqui no Calice Tambor Aloha Aloha Que alegria estar aqui com você eu já estava aqui já fazia um tempão aqui em transe com o meu filho é o Tambor que eu tive a oportunidade de parir naquele evento que nossa meu coração se enche de alegria Que alegria meu irmão eu também estou muito, muito, muito muito feliz sabe que eu fui ver o nosso WhatsApp e eu falei cara, eu e o Lucas temos conversado muito pouco porque a nossa última mensagem olha, foi lá ano passado e a gente se ama a gente se vê a gente se curte mas tá bom, né? Também não precisamos grudar nesse WhatsApp o tempo todo É verdade mas é sempre muito proveitoso é sempre muito elevado quando a gente se encontra fisicamente, né? Acho que a gente já está conectado já o tempo todo espiritualmente então é sempre uma explosão de alegria quando a gente se vê pessoalmente É isso Isso aí Que coisa boa Lucas primeiro eu quero te dizer que eu estou assim muito, muito, muito feliz Hoje é um dia muito especial porque é um dia que a gente está oficialmente trazendo pra cá a energia da abertura do De Volta Pra Casa da edição que nós teremos em maio Esse projeto é um projeto que tem o meu coração em níveis muito profundos e eu espero poder conversar contigo um pouquinho hoje sobre parir novas coisas parir um tambor parir novos projetos parir novas posturas na vida e o De Volta Pra Casa foi um desses projetos que eu tive muito, muito amor ao trazê-lo pra cá e me sinto hoje muito feliz de poder estar abrindo a segunda turma do De Volta Pra Casa te recebendo aqui nessa casa da qual você também pertence então saiba que pra mim isso é muito especial o Lucas é um irmão de caminhada por quem eu tenho muito amor eu sou fã de carteirinha do trabalho do Lucas o Lucas é um terapeuta um professor maravilhoso da vida runa de valor da filosofia havaiana uma pessoa extremamente culta inteligente alguém que se aprofunda verdadeiramente nos temas em tempos de todo mundo sabe um pouco de cada coisa pra mim é muito admirável um professor que verdadeiramente dedica a sua vida a aprofundar-se em um tema dominar aquele tema dentro daquilo que a gente entende que pode ser chamado de domínio porque estamos sempre aprendendo sempre tem muito mais pra gente conhecer eu sei que esse é o teu olhar mas admiro muito a tua sabedoria o que tu faz com o conhecimento que você tem e a forma como vocês conduzem lindamente isso numa abrangência enorme com tantos alunos que vocês tem dentro desses movimentos o que também me leva consequentemente a me sentir ainda mais honrada de receber o Lucas dos movimentos do Instituto Origem por saber que uma pessoa que conhece tantos lugares importantes pra receber conhecimento confia também no nosso trabalho pra estar lá então isso também é de grande valia eu vou pedir pro Lucas se apresentar um pouquinho aqui eu sei que tem muita gente que conhece o Lucas e talvez não me conheça mas eu gostaria muito Lucas pra deixar registrado aqui que tu contasse um pouquinho da tua atuação de quem quem você é e se você já quiser abrir essa nossa conversa contando um pouquinho também de como chega essa tua relação a se aproximar com o tambor e os movimentos xamânicos vai ser muito legal ah Rô primeiramente eu quero agradecer e quero dizer que eu me sinto muito honrado também muito feliz em poder dar início aqui contigo a essa turma que olha quem escolher fazer parte disso é a sorte grande porque é um reencontro a gente voltar pra casa é tudo que a gente quer e o que vocês oferecem e o que eu senti nesse campo dessa primeira turma olha que bênção participar de uma abertura de algo tão grandioso quanto o de volta pra casa e eu pude sentir todo o amor que na verdade ele se expressa através de você através do Instituto Origem e é perceptível assim não é uma confecção de tambor é muito mais do que isso então eu sou muito grato por você confiar em mim também pra gente dar início aqui a essa segunda turma e quero dar as boas-vindas a todos aqui pra quem não me conhece me chamo Lucas Radim e pra quem já me conhece que já chegou soltando o seu alô aqui sejam bem-vindos é sempre que muito feliz estar em presença em tribo com cada um de vocês aqui sempre acompanhando eu sou muito grato pela existência de cada um que se sintonizou com essa nossa transmissão aqui bom eu sou fundador professor da escola vida runa de valor hoje a gente soma mais de 1200 alunos que já passaram acho que é a maior escola que tem de filosofia runa da filosofia havaiana a forma havaiana de ver a vida e sou hipnoterapeuta também atuo com diversas atividades que não definem quem eu sou mas definem quem eu estou escolhendo expressar ser aqui eu acho que palavras não podem definir quem nós somos porque quem somos transcende todo e qualquer conceito mental então eu hoje sou só um barquinho no mar que sigo levando aquilo que eu sinto no meu coração buscando sempre seguir esse sentir e o meu sentir me levou até a filosofia havaiana me levou até o Havaí me levou até lugares extraordinários como de volta pra casa que foi uma experiência que ficou gravada e que com certeza vai ficar gravada de uma forma muito positiva que quero apresentar pra vocês gente o meu filho posso mostrar o tambor é surpresa se o pai autoriza pode mostrar então esse daqui é o filhinho que veio de volta pra casa tem as suas particularidades aqui as suas marcas de nascença eu preciso dizer que foi muito difícil Cássia dar o tempo de secar essa pele eu queria muito tocar queria muito tocar ele mas não tinha como na hora que tem que esperar secar então o de volta pra casa como eu falei ele é muito mais do que só uma confecção de tambor tem todo um processo que assim realmente marca eu nem sabia a profundidade que era esse movimento eu achei que eu ia confeccionar o tambor e bem no fim foi muito mais do que eu poderia imaginar eu acho que a forma e o respeito com o qual vocês lidam com essa energia porque o tambor é um instrumento sagrado é um instrumento de poder como temos outros instrumentos de poder mas o tambor em si ele é um instrumento muito poderoso quando você falou que ele simboliza as batidas do coração da terra então é uma forma da gente se conectar com esse pulsar que é que está atuante nesse momento na terra então muito mais do que um instrumento que promove a cura e que promove esses estados alterados de consciência para as outras pessoas nas conduções nas meditações nas jornadas xamânicas é algo que primeiro para nós primeiro em nós então para você ter ideia quando o meu pensamento ele está acelerado quando eu percebo o meu corpo desequilibrado eu faço uma limpeza no meu campo e ele faz reverberar cada célula do corpo é incrível a potência que esse tambor ele traz e eu acredito que todos que confeccionaram seus tambores cada um com a sua identidade eu vejo como uma identidade própria então a identidade própria desse filhinho que foi parido é muito linda muito potente poderosa e a forma como vocês levam a gente a se conectar com cada uma das partes desse tambor gente começa com nada a gente começa sem nada e aí a gente vai de encontro com cada uma das partes do tambor então ele é feito de pele totalmente de pele e tem vocês vão aprender quem sentir esse chamado vão saber o que significa cada uma das partes eu acho que algo muito valioso que vocês trazem é esse entendimento mais aprofundado o simbolismo e o que realmente é o tambor então é como eu disse é muito mais do que apenas a confecção a gente sai de lá muito mais conectado com o nosso propósito através dos movimentos que vocês trazem nossa eu não sei eu acho que eu não posso compartilhar mas enfim a gente se conecta com um estado de consciência onde nós adquirimos a nossa automaestria onde a gente traz de algum lugar muito sutil um símbolo e esse símbolo ele é impresso no tambor e esse símbolo ele vai reverberar para todas as pessoas quando a gente toca então não é só a confecção do tambor mas a gente faz uma espécie não sei se é o batismo do tambor mas é uma espécie de programação do para que eu estou fazendo isso poder da intenção para que que eu escolhi fazer esse processo para que então eu não sei se assim eu consegui dar uma uma introduzida no que é esse movimento mas é é transcendente não tem limites assim é a eficácia dos tambores principalmente esse que você conduz quando quando eu comecei a falar aqui que eu falei do Lucas o quanto eu admirava o fato dele ser um buscador né realmente continuar buscando aprofundar-se naquilo é porque pessoalmente e também dentro do instituto nós entendemos que há um valor imensurável naquele que é responsável com o conhecimento quando alguém compreende que o conhecimento ele é um fio de informação que nos conecta ao divino o conhecimento está aqui disponível para a gente como sociedade nem todo mundo consegue fazer o uso desse conhecimento vamos dizer que o conhecimento seja uma árvore frutífera eu tenho uma árvore de amora que eu sou apaixonada aqui no meu jardim mas eu poderia olhar para essa árvore todos os dias eu poderia ver o quanto ela fica muito cheia em algumas épocas do ano eu poderia observar inclusive que mais bichinhos vão nessa árvore nessa época justo que ela está bem cheia contudo ainda assim eu poderia nunca ir lá colher o fruto e comer eu acho que o conhecimento ele navega muito nesse lugar ele é essa árvore disponível a toda a humanidade contudo nem todo mundo às vezes por ignorância às vezes por falta de acesso e quando eu falo em ignorância aqui vamos compreender que ignorante é tudo aquilo que eu ignoro tudo aquilo que eu não conheço sou ignorante em tudo aquilo que ignoro na minha vida e nós somos ignorantes sem muita coisa porque não conseguimos dar atenção para tudo então esse fruto do conhecimento que ele está disponível na humanidade nem sempre a gente consegue ou percebe a importância de comer todos os frutos mas nós respeitamos e vemos muito valor naquele não só que colhe o fruto do conhecimento que busca mas que ainda o compartilha depois de retirar da árvore é aquele que oferece leva até aqueles que não foram na árvore buscar e eu iniciei a live falando o quanto eu admiro essa postura do Lucas porque essa é uma postura de dentro do instituto e enquanto o Lucas contava ali não é só uma oficina de tambor eu senti aqui de como partilhar um pouquinho de como foi que o de volta para casa ele nasceu eu ao longo da vida Lucas eu tive muitas oportunidades de estar em oficinas de tambor e muitas vezes vi nascer ali na minha frente instrumentos sem alma corpinhos sem alma que não que não não tinham aquilo para trazer não passavam de um objeto vazio e aí pensava que desperdício porque o que colocaria a alma naquele objeto é justamente o que o Lucas trouxe aqui com maestria a intenção quando a gente intenciona é quando a gente conecta esse fio do divino do conhecimento e torna aquilo uma sabedoria não é só mais um tambor eu sei o que mais ele pode ser logo ou aciono e em algum momento a gente falou a gente quer fazer uma oficina de tambor a gente quer trazer para cada indivíduo a clareza de que todos nós todos nós eu o Lucas e cada pessoa que está aqui nessa live é capaz de aplicar poder sobre algo todos nós somos capazes de fazer por muito tempo isso ficou um domínio místico só aqueles que conseguem aplicar poder sobre objetos mágicos todos nós temos a capacidade de aplicar poder sobre um objeto e todos nós fazemos isso o tempo todo inclusive de forma inconsciente positivo e negativamente e aí nós pensamos como é que a gente pode trazer isso mas a gente não quer só construir um objeto a gente quer dar entendimento porque no momento que você dá entendimento para alguém e não tem como a gente dissaber o que a gente sabe você tira aquele indivíduo da ignorância ou seja ele para de ignorar uma informação que ele não tinha e ele passa a poder fazer uma escolha com o conhecimento que ele tem a partir do momento que a gente domina o conhecimento que a gente sabe eu sou capaz de dar vida a algo através da minha intenção e essa intenção sendo aplicada de forma consciente eu tenho a condição de acessar estados de cura de acessar estados de relaxamento o Lucas falou às vezes estou agitado venho aqui bato o tambor processos de autocura eu me curar eu me limpar eu me reequilibrar então de volta para casa ele veio muito nesse objetivo porque daqui a pouco era eu lá com o tambor na mão eu falava meu Deus você ficou doida agora pronto vai morar no meio do mato porque a ignorância ela nos coloca em um lugar de julgamento de muito pouco conhecimento onde na verdade o tambor é um objeto usado em diversas culturas em diversas vertentes e para finalidades de cura muito abrangentes nós temos na nosso time a Melina a Dani profissionais da música terapia que utilizam os tambores com diversas necessidades diferentes do ser humano e que trazem cura em um nível de campo físico mental e espiritual através das frequências sonoras especialmente da ativação do coração através do tambor então quando a gente vai conhecendo tendo maior conhecimento a gente vai saindo dessa zona de ignorância e a gente passa a comer o fruto que nos é trazido e ainda mais intencionar que essa vitamina se espalhe dentro de mim me traga benefícios então o lugar do de volta para casa sempre foi muito isso e aí Lucas quando tu fala da intenção aqui isso é algo que eu acho que vale muito a gente trazer porque a intenção muda tudo dentro do teu trabalho da tua linha de estudo dentro da filosofia havaiana a intenção tem um lugar gigantesco conta um pouco para a gente disso é a chave e esse fruto que vocês oferecem através dessa vivência da confecção do tambor é um fruto muito doce porque é como se pegasse na mão e conduzisse você também consegue a gente acha que é só a chamã que está lá não sei aonde que vai conseguir trazer esse processo de presença de cura principalmente mental porque as frequências que o tambor trazem não tem como você não ressoar o teu coração com as batidas do tambor então demonstrar isso que vocês demonstram nesse momento e trazendo esse devolvendo esse poder para as pessoas para elas reconhecerem que cada um de nós tem um xamã dentro os havaianos dizem que todos nós temos um xamã interior e o tambor é uma das formas de se conectar com esse xamã interior e nos conduzir para os lugares onde a gente tem que ir todos nós podemos acessar isso não precisamos de um intermediário de algo fora talvez a gente precise de alguém que nos oriente a encontrar esse poder dentro de nós mas ele está em nós e no de volta para casa em cada movimento que eu não vou compartilhar aqui para não dar spoiler em cada movimento vocês conduzem a pessoa a encontrar essa parte interna e perceber poxa realmente está em mim qual é a minha intenção para isso quando cada um falou a sua intenção do tambor quando cada um disse qual era a sua intenção para esse tambor foi de arrepiar porque cada pessoa dentro do seu próprio espaço interno encontrou o seu propósito com aquele tambor específico então a gente acha que vai vir tudo mais ou menos a mesma intenção mas tinham intenções muito diferentes para cada pessoa porque cada um tem essa guiança interior que vai conduzir para aquilo que precisa ser realizado então essa intenção seja para abertura de um campo de um trabalho se eu trabalho com isso se eu trabalho com terapias ou com movimentos por exemplo na roda do ano a gente faz as celebrações a celebração sazonal as oito celebrações ao longo do ano e eu utilizo o tambor com a intenção de abrir esse portal das direções sagradas para iniciar o processo de fazer o que precisa ser feito ao longo do ritual de celebração mas além disto a intenção pode ser de fazer uma viagem interior para descobrir a causa de alguma questão que eu possa estar enfrentando então se eu estou com algum desafio na minha vida que eu não sei de onde vem eu posso intencionar pedir para que o meu xamã interior me conduza numa viagem xamânica que eu mesmo vou tocar na frequência na cadência que vai fazer sentido e que é a cadência perfeita ideal que vai me conduzir pelo caminho que vai me levar ao saber aquilo que precisa ser entendido entender o que precisa ser entendido compreender o que precisa ser compreendido então a intenção é a chave é como se fosse a flecha que você vai lançar e isso não só para o tambor mas para tudo que a gente for fazer a questão do tambor em si eu posso intencionar fazer a limpeza do campo de qualquer coisa de objetos sei lá e isso pode parecer estranho mas funciona porque na filosofia runa disse que tudo tem uma identidade própria assim como esse tambor tem a sua identidade própria a máquina de lavar tem uma identidade própria o carro tem uma identidade própria eu posso intencionar através da batida do meu tambor e irradiar aquelas frequências que vão gerar uma cúpula de proteção para aquele meu carro ou então a minha máquina parou de funcionar eu posso intencionar com a batida do meu tambor auxiliar no que for necessário para que essa máquina volte a funcionar e funciona isso que é interessante a quebra de paradigmas e crenças através da experiência e o que vocês oferecem é a experiência que vai quebrar o pensamento ou a crença de que eu não sou capaz de chegar a esse entendimento eu não consigo aprender isso isso é só para chamar isso é só para quem já está nesse caminho das terapias eu não trabalho com terapia então eu não vou poder me beneficiar disso mas a condução que vocês trazem faz com que a pessoa perceba que eu posso sim então essa quebra de paradigma que precisa acontecer que vem do movimento de deixar ir o pensamento antigo se abrir para o novo para reconhecer que existem infinitas maneiras de você atuar e a eficácia é a medida da verdade então se funciona para mim é necessário eu integrar aquilo se eu sinto que o de volta para casa está me chamando eu preciso deixar o velho pensamento de não é para mim ou isso é muito espiritualizado para mim ou eu já sei todos esses pensamentos eu preciso deixar eu coloco de lado não preciso nem abandonar por enquanto eu posso deixar de ladinho e experienciar e a partir desta experiência então eu decido se aquilo funciona para mim se fez sentido para mim então aí sim eu posso abandonar aquelas folhas secas que já não me servem mais talvez só estão drenando a minha energia que é o que as árvores fazem a folha quando vai chegando no outono por exemplo agora as folhas vão amarelando elas vão secando e elas precisam cair enquanto essas folhas continuarem ali nos galhos elas vão drenar a energia daquela árvore e ela precisa daquela energia para sobreviver e seguir pelo inverno para poder renascer lá na primavera então da mesma forma a gente precisa fazer isso de deixar os pensamentos que não nos servem mais aquilo que nos limita aquilo que diz que não somos capazes que não vai dar certo que não vamos conseguir e se permitir experienciar algo novo para então renascer parindo um filho tão lindo quanto esse aqui esse que é meu xilózinho é muito lindo porque quando a gente começou aqui a conversar a gente falou sobre a necessidade de deixar o velho morrer então quando a gente vai fazer uma observação a gente vai observar a natureza e vou abrir um parênteses aqui quando a gente fala em xamanismo quando a gente usa esses termos e aí aquilo parece de duas uma ou muito muito evoluído para algumas pessoas muito superior ou para outras pessoas muito simplista muito bicho grilo muito oca no meio do mato e está tudo bem cada um para os seus julgamentos o teu julgamento ele é uma construção mental da tua história da soma daquilo que fez sentido para você que funcionou mas quando a gente abre espaço para conhecer as coisas e a gente sai desses nossos julgamentos ilimitados do nosso mundinho a gente começa a perceber com muito mais com muito mais clareza o que é e aí como diz o Lucas aí eu escolho se isso faz sentido para mim ou não então abrindo esse parênteses aqui o xamanismo ele nada mais é na essência da essência da essência uma conexão profunda e respeitosa com a natureza e uma consciência de que esse Deus que rege esse planeta onde a gente habita se expressa em cada uma das forças vigentes nessa natureza basicamente o xamanismo é essa consciência existem muitas práticas xamânicas existem muitas linhas xamânicas assim como existem muitas linhas de outras tantas filosofias religiões formas de levar a vida que existe nesse planeta contudo a base do xamanismo é isso uma reconexão profunda com a natureza em um reconhecimento que o Deus habita ali que essas forças da natureza são forças divinas então quando a gente abre espaço para olhar o novo como o Lucas diz a gente precisa deixar morrer e a natureza o xamanismo nos ensina isso porque na natureza é preciso que eu deixe morrer a gente está em semana de aterra essa lagarta ela precisa deixar morrer aquela forma que ela tem ela precisa deixar morrer a forma como ela se locomove ela precisa deixar morrer a forma como ela se alimenta ela precisa deixar morrer a zona segura a única que ela tem para que ela possa abrir espaço no medo e no desconhecido a uma versão muito superior dela mas ela não tem garantias ninguém volta para a lagarta e diz lagarta bora que vai dar certo ela vai no que? ela vai no impulso da alma então a nossa alma ela tende a nos convidar o tempo todo porque essa alma é regida pela natureza ela tende a nos convidar a movimentos a situações que vão nos ajudar a expandir e a nossa mente tende a nos manter que é seguro fica seguro volta para trás vai onde tu está garantido então quando o Lucas traz esse lugar de deixar morrer para experienciar se permita experienciar é uma oportunidade que nós como seres humanos temos de forma incrível nós podemos experimentar algo para depois ver se eu quero trazer para o meu mundo e colocar isso na minha evolução então eu acho que esse é um grande ponto se permitir experienciar apesar do medo apesar do desconhecido apesar dos julgamentos internos uma coisa muito bonita Lucas que eu sempre gosto de compartilhar é que o A Terra a gente usa muitos tambores e lá no começo quando a gente só tinha o projeto do A Terra no Instituto Origem as pessoas saíam de lá e não se falava em xamanismo naquela época as pessoas saíam de lá e elas saíam encantadas como é que eu posso comprar um tambor eu quero um tambor também tambor é muito legal e tal e aí depois que a gente começou a trazer um pouco mais de informação sobre o tambor a pessoa se impressionava tipo nossa eu não sabia que era um objeto de poder achei que era só um instrumento de banda mas aquele tambor quando tocava parecia que a minha alma saía do corpo então a gente tem infinitos relatos de pessoas que sem saber de fato o alcance que tem um objeto como esse um instrumento de poder não sabiam conscientemente mas sentiam na presença de um tambor e quem já esteve aqui em uma roda do origem despertar raízes a terra conta aí como é que foi a tua experiência em estar perto do tambor porque ele traz isso é como se tu comesse uma fruta muito doce vendado e mesmo que tu não saiba a cor dela mesmo que tu não saiba da onde ela vem você reconhece a potência do que ela é porque há outros sentidos em você absolutamente conectados naquilo e o tambor ele tem esse poder então quando a gente fala em experienciar algo é você dar um passo mais é um degrau a mais na vida eu vou sair disso aqui que eu preciso entender para experimentar e eu vou permitir-me que a minha alma experimente algo que eu ainda não entendo depois eu vou trazer o entendimento mas deixa a minha alma experimentar primeiro e assim Cássia não tem como a mente consciente segurar a batida de um tambor é como se a frequência dele atravessasse toda e qualquer barreira mental e fosse direto no coração não tem como você esconder o impacto que gera a batida do tambor exatamente porque o tambor ele representa para quem não conhece esse instrumento lindo o tambor ele representa essa nossa batida do coração que é conectada por um fio invisível no coração da mãe terra aquele magma central que a gente tem aquela força aquele vermelho pulsante que sustenta que segura esse planeta e quando a gente bate esse tambor e isso há formas de medir essa expansão o nosso coração o alcance energético do nosso coração amplia a cada batida ele amplia 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 e aí tu imagina isso levando para um contexto das intenções que tem no teu coração o que acontece quando a intenção que você tem no seu coração é ampliada o que aconteceria o que poderia acontecer se você compreendesse como expandir a intenção do seu coração para que ela chegue em mais lugares para que ela tenha maior alcance quando o Lucas fala aqui o que mais é possível fazer como por exemplo mudar uma situação na tua vida limpar algo que está bloqueado consertar algo que não está funcionando para você através do equipamento mais poderoso que você tem que é a energia do amor a tua turma entra aqui aqui só o amor e o despertar é o lugar do amor porque o objetivo é expandir o de volta expandir essa energia que tem ali no amor ô Lucas eu quero uma outra coisa eu quero que tu me conte aqui como é que foi que eu também estou curiosa agora porque eu falei que fazia muito tempo que eu falava eu sei que pra ti foi um momento muito especial eu me lembro disso no momento aonde a gente faz um movimento e vocês têm a oportunidade de trazer para o teu campo o aspecto a pele que vai construir ali a imagem então construir a matéria dessa vibração do teu coração e essa pele o que ela o que ela tem de representação além de todas as coisas que a gente aprende lá ela também depois reproduz a vibração das nossas cordas vocais então quando a gente bate no tambor e esse tambor vibra assim como as nossas cordas vocais vibram todas as vezes que a gente bate com a baqueta aonde está a nossa intenção o que acontece é que esse tambor fala ele traz a voz então todas as vezes que o tambor tem a sua batida ele tem a sua mensagem passada e isso é algo muito simbólico e eu me lembro que para ti foi um momento bem importante me conta um pouco de como é que foi isso e como é que tu relaciona isso com o quanto tem de consciência que eu sei que é muita sobre a importância de a gente dar voz aquilo que a nossa alma verdadeiramente traz não é a gente que escolhe literalmente não somos nós que escolhemos a pele que a gente vai utilizar e você se permitir confiar também na vida para que o processo aconteça naturalmente gente vocês não tem noção de como é que você encontra a tua pele a pele não é entregue para você você precisa ir atrás até porque a expressão ninguém vai se expressar por você você é quem precisa soltar a tua voz para encontrar aquilo que vai dar vazão a tua intenção do coração então é um processo muito forte de você encontrar a sua pele que eu acredito que é ela quem escolhe ou que é a vida o grande arquiteto que te conecta com a pele e nesse primeiro contato com a pele é uma sensação muito estranha não é negativa é muito estranha porque quantas vezes a gente não reconhece a nossa própria voz quantas vezes a gente não percebe o que a gente está querendo expressar então a primeira vez que você encosta na pele ela não é durinha assim não a pele ela é diferente e quando você tem esse primeiro contato ela pode te gerar uma série de sensações porque poxa era isso mesmo é isso essas são as minhas cordas vocais é isso que eu quero expressar é isso que eu busco expressar parece um pouco diferente do que eu pensava quem sabe eu pensava um pensamento que não era meu talvez eu pensava crenças que não eram exatamente minhas e quando você vai de encontro com aquilo que é teu de fato te quebra no meio às vezes dependendo do quanto você se permite ser guiado por outras pessoas outras vozes outras falas e ali nesse movimento para ir de encontro com a pele e principalmente da vazão aquilo que vem das tuas cordas vocais é libertador porque ali você já se conecta com a tua própria intenção que lá na frente depois de você ter reunido ter feito todo o processo que a gente encontra a nossa pele e depois a gente faz um processo com ela e com essas outras partezinhas aqui e só depois que a gente vai imprimir através da condução de vocês também primeiro a gente precisa acessar aquele símbolo que representa aquilo que quer ser expresso aquilo que quer ser falado através de nós e aí a gente imprime no tambor para mim veio um símbolo que eu vi num seriado que eu nem sabia que ele existia eu nunca tinha visto ele antes e me veio naquele processo que você segue faz a condução e eu não entendi muito bem só sei que aquilo ficava girando assim porque vai muito fundo na respiração a gente vai muito fundo com a condução que é realizada você se sente sempre muito seguro para ir fundo mesmo dentro de você até porque não é uma viajante de primeira viagem né Cássia cá entre nós vocês aí Instituto Origem a equipe toda todo mundo extremamente capacitado e passa uma grande segurança para todos os que estão lá talvez pela primeira vez tendo uma experiência como essa então eu me senti completamente seguro para ir fundo mesmo no processo da respiração acessar esses estados alterados de consciência e chegar ou talvez permitir que esse símbolo chegasse até mim para depois ele ser impresso aqui no esqueleto né eu não sei se podia bom a Cássia explica tudo aqui lá quando você for mas basicamente isso aqui é esqueleto e a gente marca no esqueleto a gente imprime ali a nossa intenção e assim é surreal e é incrível perceber que você pode sim se permitir ser guiado também às vezes a gente acha que sabe tudo que já tem o caminho que a gente já tem uma caminhada a gente já pratica o autoconhecimento a gente já foi a gente já conhece sabe chão que é a mente consciente né o intelecto sempre acha que já sabe e aí você vai lá e você se encontra com algo que até então era inconsciente desconhecido algo que estava no inconsciente que vem para a luz da consciência e aí você percebe que na verdade você não sabia nada e depois você percebe o quanto ainda falta para se conhecer e quando você conhece o que achava que precisava conhecer você vê que tem muito mais ainda que você não sabe então cada vez mais você vai confiando nesse movimento que a vida vai te conduzindo por e você vai se encontrando com as pessoas perfeitas ideais que vão te mostrar aspectos seus não é que a pessoa que você Cássia ou qualquer outro tenha o poder de ah eu vou vou te mostrar eu vou te conduzir eu vou te dar aquilo que você precisa não vocês vão auxiliar nesse direcionamento para cada um encontrar dentro de si esse poder essa consciência isso que precisa ser descortinado e eu me senti muito seguro em cada momento ali na guiança até encontrar a pele gente é uma jornada para encontrar essa pele vocês não tem noção vocês precisam vocês precisam viver essa experiência mas acho que essa essa é a minha partilha sobre a a voz né a gente dar a voz e permitir essa voz se expressar através de nós Lucas eu achei tão lindo tão lindo eu vou dar ênfase aqui quero te agradecer porque essa fala reverberou muito no meu coração tão linda a tua fala de que a gente demora para reconhecer a voz porque muitas vezes a única voz que a gente está acostumada a ouvir é a voz que a gente criou para a nossa mente a gente dá uma voz para essa mente a gente é engraçado que as primeiras hoje em dia não mais mas acho que as primeiras vezes que todo mundo começou a se ouvir em áudio a pessoa estranhava a própria voz a gente está muito acostumado mas no começo eu me lembro que era assim que esquisito que é a minha voz no áudio porque a verdade é que a gente não se escuta como é fora já é uma primeira questão eu já invento uma voz que eu tenho aqui dentro que é uma interpretação de dentro dos meus ouvidos totalmente diferente do que todo mundo me vê e aí ainda eu dou uma voz replicada para essa minha mente e tudo isso é minha construção é a construção do fortalecimento da forma como eu acho que é como eu defini que é e aí quando a gente se deixa guiar quando a gente vai confia no fluxo da vida e se permite absolutamente ser surpreendido a vida vem e te mostra a verdadeira voz que não é minha que não é tua que não é das outras pessoas que estão lá essa voz vem de muito longe essa voz é muito antiga a voz que fala por nós vem de um lugar muito distante e aí quando o Lucas fala ali do esqueleto então quanto registro dentro desses nossos ossos quantas vozes e aí falando ali de um resgate ancestral mesmo colocando aqui quantos esperaram pela hora que o Lucas fosse da voz pra que pudessem ter voz quantos esperaram pela hora que eu fosse da voz pela hora que fulano quantos esperam pela nossa voz se eu calo quantos mais precisarão vir pra que possa sair aquilo que eu também quero falar então há um lugar de serviço né de se colocar a serviço de dar voz a vida de dar voz a tudo aquilo que me trouxe até aqui porque nós só estamos aqui graças a muitos que vieram antes muitas dificuldades passadas muitas situações onde nunca puderam verdadeiramente se procurar quem eram né e de repente nós nesse tempo nesse momento juntos podemos isso me emociona muito foi linda tua fala quero muito te agradecer por ela gratidão e tem uma voz que está sempre nos chamando de volta pra casa a gente precisa escutar essa voz né porque é ali que está o nosso propósito é ali que está o nosso servir a gente só quer voltar pra casa só quer voltar pra casa a gente só precisa ouvir esse chamado exato e esse voltar pra casa ele não é uma casa fora nós somos a nossa casa voltar pra nós mesmos exatamente pra dentro né então há quanto tempo nós estamos em todas as moradas menos na nossa em todos os ambientes sociais menos na gente partilhando das opiniões de todos ao nosso redor afirmando na crença de todo um sistema familiar sem se perguntar quem sou eu qual é a minha casa qual é a minha voz qual é a minha intenção então de volta pra casa ele é esse convite e ter voltado pra casa contigo Lucas reitero mais uma vez aqui foi de de um lugar também de reconhecer porque isso e acho que pra fechar fica muito muito rico aqui de compartilhar isso é algo mágico que quem faz aí não é cada um de nós mas sim essa grande mãe terra ela une os seus ela une aqueles que escutam o chamado da mesma voz então tem um é como se fosse um bônus da vida maravilhoso que quando a gente volta pra casa quando a gente volta pra gente a gente passa também a conseguir reconhecer ao nosso redor tantas outras almas tantos outros seres que também estão batendo seus corações nessa mesma vibração e se a gente pode fazer muito através da nossa voz como seria se pudéssemos fazer um coro de boas intenções como seria se ao colocar a minha intenção naquilo que eu dou poder eu pudesse antes escutar e acolher a intenção de todas as outras pessoas que também falam com amor como poderia ser se os nossos corações não batessem separados mas sim juntos e voltar pra casa me deu esse presente também de poder bater o meu coração junto com o teu e isso me deixa especialmente feliz meu irmão especialmente feliz eu sou muito feliz também ter me permitido essa oportunidade e quantas pessoas estão esperando a gente voltar pra casa pra que elas também possam perceber qual é o ritmo do coração delas qual é a batida do coração delas então a gente não pode esperar pra voltar pra casa a gente precisa voltar porque tem muitos que talvez estejam se inspirando e só esperando qual é a batida pra elas assim sintonizarem como um diapasão eu me conectar com a voz do meu coração isso inspira a todos do meu entorno que também sigam a voz do coração delas essa batida delas e aí sim todos um só coração dentro do nosso mundo gratidão gratidão a quem esteve aqui com a gente eu quero agradecer profundamente a ter ouvido um pouquinho dessa partilha do nosso amor aqui dizer que a gente vai ter uma turma muito especial de volta pra casa no dia 4 de maio então se você sentir de estar lá com a gente vivendo esse movimento que é muito mais do que uma oficina é muito mais do que uma experiência é um resgate profundo um convite a deixar morrer tudo aquilo que não faz mais sentido e trazer a vida verdadeiramente a força da sua alma e nós estaremos lá juntos esperando você com os nossos corações transbordando Lucas meu irmão gratidão infinita por esse teu tempo que eu sei que é muito precioso muito ocupado então te agradeço muito 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 por ter aceito o nosso convite e ter falado com o teu coração com essa voz que bate aí e reverbera aqui também gratidão Cássia pela oportunidade é sempre uma grande alegria estar em contato contigo meu coração entra em festa toda vez Cássia onde vai ser o De Volta Pra Casa? De Volta Pra Casa vai acontecer aqui em Itapema quem não for da região Itapema fica em Santa Catarina dá pra vir por navegantes aeroporto de navegantes aeroporto de Florianópolis e é uma vivência de um dia então a gente começa em volta das sete da manhã vai até umas seis horas da tarde o tempo se desdobra lá dentro não é louco? Nossa parece muito mais parece que tu fica muito tempo e ela tem essa característica justamente porque como trabalha muito forte com registros ancestrais é como se a gente abrisse ali mesmo uma fenda então no dia 4 de maio das sete às sete mais ou menos aqui em Itapema Santa Catarina a gente vai estar esperando vocês Boa gente vocês não podem perder é muito marcante é muito incrível não importa de onde você seja tem um aeroporto pertinho né então é possível é possível se o chamado veio tem que seguir escuta o chamado de volta pra casa é isso nosso link tá ali na bio aqui do meu Instagram se vocês quiserem conversar com as meninas pra que elas possam orientar vocês a chegarem até aqui tenho certeza que vai ser muito bom voltarmos pra casa juntos arro quietidão Cássia te amo um beijo no seu coração te amo boa noite tchau tchau tchau